Os policiais militares fizeram um importantíssimo ato agora pela manhã em frente ao Palácio Piratini, fincando por volta de 4 mil cruzes, que é o número de pessoas mortas em apenas um ano e meio do governo Sartori. Esse governo faz de tudo para que a violência continue aqui no Estado. Desmobilizou as forças policiais, não nomeou novos servidores, tirou dinheiro do custeio, não investe no sistema prisional, parcela os salários e não chama a sociedade para um pacto em torno da paz. Ao contrário disso, nomeou um secretário que está maculado com aquele terrível problema, aquele terrível crime que aconteceu dentro da Boate Cris, lá em Santa Maria. É uma revolta geral nesse Estado, um clamor, as pessoas estão com medo, exigindo uma política pública de prevenção ao crime, de repressão e de ressocialização. Que o governo Sartori, após esse apelo, esse ato de indignação dos policiais civis, militares, também os agentes da SUSEP, os profissionais do IGP, que tem alguma atitude, que volte a paz nesse Estado e que nós possamos respirar tranquilos. Nós estamos, além de denunciar, sugerindo que tenha um método prisional diferenciado aqui no Estado, fortalecer a SUSEP e trazer o método APAC para o Rio Grande do Sul. Portanto, governador, ouça o clamor do seu povo, ouça o clamor das famílias das vítimas dessas 4 mil pessoas assassinadas em um ano e meio da sua gestão.